Os jogos infantis, ou jogos para família, são aqueles que você pode jogar sem medo algum. Aquele que você coloca durante um churrasco ou durante uma confraternização que reencontra todo mundo. É até bacana você colocar no Natal, né? Todo mundo ali fazendo o seu lanchinho, e do nada tem um videogame pra todo mundo se divertir e ter alguma coisa pra ocupar a mente. Nesse vídeo eu vou falar pra vocês os melhores jogos infantis e para a família de Playstation 4, PS4. Vem com o Nego! Fala rapaziada, Nego 1 na área. Sejam todos bem-vindos. Galera, seguinte, estamos aqui no canal do Nego, e hoje é dia de games infantis. Você gosta de algum? Gosta de jogos Lego? Lego normalmente é o que a galera gosta, é a galera mais infantil. Comenta o seu favorito então. Canna Bridge of Spirits é uma guia espiritual que ajuda almas perdidas a encontrar paz. Tudo isso enquanto ela enfrenta uma ameaça chamada corrupção. Esse jogo combina ação, exploração e resolução de quebra-cabeças. E ele é um jogo muito bonito, tá rapaziada? Sec Boy, a Big Adventure. Temos um game de plataforma que viajamos por diversos mundos para salvar o nosso amigo de um vilão chamado Vex. A jogabilidade varia entre ação, quebra-cabeças e personalização de personagens. Minecraft é um game sandbox que você pode explorar da forma que você quiser, paletar recursos, construir estruturas e enfrentar inimigos. A jogabilidade é livre e criativa, permitindo com que você faça literalmente qualquer coisa aqui dentro desse jogo. Ele foi um dos primeiros jogos de sobrevivência lançados e até hoje tem muita gente jogando e vale a pena você dar uma experimentada. Com Cratch Genie, Ash deve restaurar a sua cidade natal, em que ele usa habilidades de pintura mágica para trazer arte e luz. A jogabilidade combina pintura, exploração e mundo aberto. Autonauts Construímos colônias automatizadas, ensinando robôs e realizando tarefas. A jogabilidade gira em torno da programação de robôs para otimizar a produção. Overcooked All You Can Eat Temos um game de sobrevivência caótico de culinária. Você deve trabalhar junto com seu amigo para preparar refeições em cozinhas complexas, enfrentando desafios engraçados. Move In Out Move In Out É um game de quebra-cabeça cooperativo novamente, onde você trabalha para mover objetos e cumprir desafios específicos. A jogabilidade envolve planejamento e trabalho em equipe junto com seu amigo. Hot Wheels Unleashed Temos corridas de carros de brinquedos em pistas emocionantes e criativas. A jogabilidade é rápida e cheia de ação, com uma ampla seleção de veículos. Para quem não sabe, esse Hot Wheels vai ganhar um novo jogo agora em outubro. Setembro ou outubro, se eu não me engano. Então, para você que gostou aqui desse primeiro, vai no segundo que não tem erro também. Team Sonic Race Team Sonic Race É um game de corrida do Sônico que tem uma abordagem de corrida mais colaborativa. Você deve trabalhar junto com seus amigos e equipes para vencer corridas e desafios. Rocket League é um jogo indie que fez muito sucesso e ainda está fazendo. Imagina um jogo de futebol só aqui com carros. Você vai ter que fazer vários gols, batendo aqui nas bolas e mirando elas para chegar até o gol. Realmente, inicialmente o jogo é muito difícil, mas depois que você pega o jeito, já era. A diversão fica garantida. Bob Esponja e a Fenda do Biquíni É um jogo de plataforma em que juntamos o Bob Esponja e seus amigos para lutar contra robôs malignos. A jogabilidade é baseada na exploração, quebra-cabeça e combate. Da mesma forma que eu acho que todo mundo já sabe. NBA 2K Playgrounds Temos um jogo de basquete arcade com jogabilidade bem simplificada. Naquele estilo de desenho animado. Podemos competir em partidas casuais e divertidas. É aquele famoso jogo que é bom você chamar o seu amigo ou seus parentes sem habilidade nenhuma e sem compromisso nenhum para divertirem juntos. Everybody Golf É um jogo de golfe, como o próprio nome já está dizendo, né? Acessível e relaxante para todos os públicos. Temos aqui diversos cenários, diversas personalizações que você pode agregar no seu personagem e a jogabilidade é intuitiva e recompensadora. Dragon Quest Builders 2 É um RPG de construção, onde podemos construir cidades e interagir com NPCs em um mundo de blocos. Temos aqui basicamente um simulador, só que um pouquinho mais fácil, tá rapaziada? Que combina elementos de criação, exploração e até RPG. Lego DC Super Villains É um jogo de ação e aventura que criamos um vilão personalizado e nos unimos aos vilões da DC Comics. O nosso objetivo vai ser realizar missões maliciosas, com muito combate, ação e quebra-cabeça. Patrulha Canina Esse daqui eu coloquei a dedo, tá rapaziada? Realmente é para o público bem infantil. Ele é baseado na série dos desenhos animados com o mesmo nome e podemos participar de missões e resgatar emocionantes adoráveis filhotes. É um game que é voltado para o público infantil, cheio de diversão e com uma jogabilidade bem divertida. Disney Dreamlight Valley É um simulador de fazenda mágica com personagens da Disney. Podemos cultivar plantas, cuidar de animais e interagir com NPCs, alguns até famosos. A jogabilidade é relaxante e envolvente para você que quer um jogo apenas para passar o tempo de vez em quando. Sonic Frontiers Temos um novo jogo de mundo aberto dessa franquia. Você vai controlar o poderoso Ouriço Azul, que é o Sonic, e explorar ambientes expansivos, desvendar mistérios e derrotar inimigos. E agora o último jogo que eu separei para vocês, galera, não muito melhor e nem o pior, somente o último, é o LEGO Marvel Super Heroes 2. Temos uma aventura que reúne heróis da Marvel para enfrentar o Kang, o Conquistador, e nós devemos lutar com ele através do tempo e do espaço. A história é bem simples, mas vocês sabem, né? Quando se trata de jogos LEGOs, a jogabilidade é muito divertida, é muito fluida, tirando os quebras-cabeças que aparecem de acordo com o que vamos avançando na gameplay. Todos esses jogos eu recomendo para vocês. Lembrando que se quiser uma parte 2, já deixa aquele comentário maroto aí, hein? Galera, muito obrigado pelo feedback hoje sempre. Os vídeos estão muito bons, principalmente de Playstation 4, e eu vou continuar, beleza? Então já deixa o seu like. Abraço, nego. Atémo junto sempre, valeu e fui! Tchau, tchau, tchau!